Inscrições abertas para o 14º concurso de redação e desenho do Simpro. Estudantes das escolas públicas do Distrito Federal já podem se inscrever no 14º concurso de redação e desenho do Simpro. O prazo vai de 18 de março a 31 de agosto. A inscrição é gratuita. Nesta edição, o tema do concurso é Escola é lugar de ser feliz. O objetivo é fortalecer a ideia da escola como um ambiente de paz e conhecimento, denunciar os problemas que levam à violência para dentro das escolas, além de indicar o que é necessário fazer para prevenir e combater qualquer tipo de agressão no ambiente escolar. Vamos dar prosseguimento à campanha Quem bate na escola maltrata muita gente, iniciada pelo Simpro em 2008. A violência é gerada fora das escolas, por fatores como desigualdade social, falta de oportunidades e os mais diversos preconceitos. E se não tivermos uma escola fortalecida, com profissionais valorizados, com infraestrutura, com salas de aulas sem superlotação, com merenda de qualidade, com atendimento especializado para estudantes com deficiência, a violência invade o ambiente escolar. O 14º concurso de redação e desenho do Simpro traz duas atualizações neste ano. Para evitar dupla inscrição, a inscrição será feita com o CPF do estudante interessado em participar do concurso. Além disso, nesta edição, os trabalhos voltarão a ser entregues exclusivamente de forma presencial, na sede ou subsedes do SimproDF. Adotamos a entrega online na época da pandemia da Covid-19, para prevenir a circulação do vírus. Foi uma medida necessária diante da conjuntura. Entretanto, acabamos tendo alguns problemas. Algumas redações foram enviadas de forma ilegível. E no caso de desenho, a técnica aplicada que agrega valor ao material ficava perdida. Então, o retorno da entrega de forma presencial é uma forma de valorizar o trabalho dos estudantes. Inscrições Podem participar do 14º concurso de redação e desenho do SimproDF Escola é lugar de ser feliz Estudantes de escolas públicas do ensino regular, ensino especial, altas habilidades e EJA, incluindo estudantes do sistema socioeducativo ou do sistema prisional. As inscrições poderão ser realizadas de 18 de março a 31 de agosto. A inscrição poderá ser feita antes da entrega do trabalho. Entretanto, a entrega do trabalho também deverá ser feita imprescindivelmente até o último dia disponível para inscrição indicado para 31 de agosto de 2024. O trabalho deve ser entregue em folha específica disponível para download no link da inscrição, junto com a autorização para utilização do trabalho concorrente em qualquer peça de comunicação do SimproDF. O modelo de autorização também está disponível no link da inscrição. O regulamento do concurso divide a apresentação de trabalhos em 11 categorias, nas modalidades redação e desenho. Para cada faixa, etária, segmento, há regras específicas, como por exemplo, quantidade mínima e máxima de linhas para a redação. Premiação. Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria. Em todas elas, o primeiro lugar receberá um tablet Samsung 128 GB. O segundo será premiado com um aparelho Samsung Galaxy 64 GB. E o terceiro lugar ganhará um aparelho Samsung Galaxy A9. Estudantes do sistema socioeducativo ou do sistema prisional receberão o prêmio convertido em dinheiro no valor referente ao aparelho eletrônico indicado na sua colocação. Também serão contemplados professores ou orientadores indicados pelos estudantes vencedores de cada categoria, com premiação de R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 700 para o segundo lugar e R$ 500 para o terceiro lugar. Faça sua inscrição para o 14º concurso de desenho e redação do Simpro. Escola é lugar de ser feliz.